E aí manos, beleza? Aqui é o Patoffs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de UFC Modo Carreira E como vocês puderam ver, dessa vez a gente vai acompanhar a carreira dessa que já é uma lenda do UFC Mas a gente vai começar tudo do zero, vai começar com ela no TUF, entrando pra alguma das equipes ali que vocês acabaram de ver, eu nem vi quem tava A gente tem alguns desafios pra fazer, desafio de luta em pé, desafio... isso aqui são os treinos? Eu não sei se isso aqui é importante, eu acho que isso aqui vai ser importante de eu fazer, eu não sei se vai entrar como desafio É, isso aqui é o treino, né? Só que será que muda alguma coisa? Isso aqui é só pra treinar, na verdade, pra sua primeira luta A nossa luta de classificação pro TUF, e sim, como vocês já viram aí no título, nós vamos fazer a carreira dessa lenda do UFC Ronda Rousey, isso acabou a carreira do Pat Sheffield, né? Foi muito difícil, a gente chegou a pegar o cinturão, a gente perdeu o cinturão Isso não foi algo muito bom, mas agora, com essa estrela que já abriu no mundo do UFC, apesar de que ela comece sem skills, sem nada Vamos ver se a gente consegue chegar longe com ela Ronda Rousey, muito estilo dessa hora, que ela já chega já, olha só o estilo da mina Tio, vai segurando, Tio, Ronda Rousey, outro nível, meus diabos Então a gente vai ir lá pras lutas, vamos fazer o mesmo processo É, luta feminina, eu conheço muito pouco de UFC feminino, então eu não sei quais são boas lutadoras, quais não são É, eu vou tentar descobrir a marra aqui, né, velho? A gente já treinou um pouquinho com o Pat Sheffield Eu coloquei a dificuldade bem alta pra esse negócio aqui, que eu tô com um pouco de medo de jogar pro Senesto Mas vamos ver, Emily Sanchez aí pra se classificar pro Tufe com a gente Eu tô um pouco nervoso, eu tô um pouco preocupado Bom, Ronda Rousey, ela é toda marrinha, então não tem essa de cumprimentar não Ó, a mina já colocou a tirar distância, é isso que a gente vai tentar aproveitar Nossa, já encaixei, queridos Caralho, não bate, mano Opa, cansei, vou até parar um pouco Mano, a mina não bateu nada, até agora, tá parada Ah, agora ela bateu Eita, agora ela bateu Bateu bem logo de cara, hein Cara, deu uma canseira na mina, hein, só de jab, só Tá, tem um cruzado, já aprendi esse golpe também A gente vai ter que montar as skills da Ronda, né Caraca, a treta começou boladíssima Caraca, velho, a cara da mina, tá parecendo um abacate Todo cagado, olha Tá, esse golpe aqui é maneiro Essa bicuda aqui é legal, hein Vamos lá, então a nossa vez já é Eita, porra Caraca, eu não tinha feito nada até agora De repente eu me deu um gancho e me levou, velho Ah, entendi, já comecei a sentir a mudança de nível aí Deixa eu ver se é... Ah, a Ronda tem um ganchão também cabuloso, hein, mano Você vai conseguir levar ela pro chão? Não, não consegui Tá, beleza, a gente tem alguns ganchos O gancho encaixa bem pra cacete também Uou Ronda Rousey Ronda Rousey Ah, mina Calma Acabou? Acabou Primeira vitória foi fácil, hein, mano Acho que essa primeira luta do jogo com ela é meio tutorial Acho que você não pode perder pra entrar no tufi, tá ligado Pra dar uma facilitada Mas foi difícil, mano Já senti uma diferença já Porque eu partilho com muito menos treino derrubado Mas a Ronda Mandou bem, rápido Tem energia pra caramba Os golpezinhos Foi divertido Foi divertido, jovens E ó, lembrando Isso aqui é um piloto Eu vou fazer esse vídeo pra sábado E pra domingo Se vocês quiserem ver a carreira da Ronda Vocês deixem esse feedback Na segunda-feira Se o feedback foi legal Eu venho E eu continuo a série dela Beleza Se eu parar é Porque o feedback não foi bom Mas eu acho que existem outras abordagens Pra fazer no UFC também Eu tô estudando um pouco O modo Ultimate Nossa, avaliação 5 Bom, beleza Aqui é uma avaliação 5 Dos dois treinadores Então, como eu tava falando Isso aqui é um piloto É tudo um começo Do negócio Se der certo Segunda-feira vai ter vídeo Se não, segunda-feira A gente começa uma outra abordagem Do UFC Aqui no mesmo horário No canal Beleza Lembrando que vai ter um evento Esse final de semana Que eu vou participar Não sei exatamente o que vai acontecer Mas eu sei que vai envolver Eu e lutadores do UFC De verdade Vocês vão ter notícias Que eu vou gravar Tá bom? Ai, ai Bom, só vamos Rolou a seleção de lutadores A gente tá aonde? A gente foi pra equipe McDonald's E aqui eu não tinha muita preferência mesmo Só vamos tentar brilhar, né, jovens? Aqui eu fui a décima escolhida Então quer dizer que os caras Não continuam muito Meu desempenho não Mas tudo bem A gente vai ter algumas ofertas de luta aqui Tudo pelo TUF, é claro Vamos ver o que a gente vai ter de luta aqui E vamos montar um treino legal Pra Ronda Rousey Tem a luta preliminar versus Ken Isabela Ken Que são as top 2 Beleza E a Natalie Ramos Uma lutadora de Muay Thai E uma lutadora de Kickbox Caralho Essa mina é Caraca, essa mina é muito magra, né Isabela Ken Olha Cê é louco, tiozão Bom, vamos contra a Isabela Eu curti Acho que ela é boa Acho que ela luta bem Kickboxing Sempre me deu trabalho A gente vai fazer o treino Diferente do treino do Rio Vai, tá Até videozinho de treino vai ter Mas ele sempre já viu, né Ah tá É só uma animaçãozinha Ok Então vamos lá Eu vou fazer o que? Eu vou fazer o campo de treinamento E a gente vai fazer o Vamos treinar muito Olha, ela já vem com Os stats de luta no chão altos Ok Então temos aí oficialmente Uma mina pra lutar no chão O que ia ser bem legal, né Fazer um esquema Minha clinch luta no chão Seria o oposto Pra Chief Hill Agora a potência da mão Ia ser legal também De levantar Porque no chão Eu posso finalizar Eu tenho uma jiu-jiteira Aqui na mão, né Essa é a real Temos uma mina do Gil Isso é um negócio Que eu posso investir bastante Que eu acho que no começo Pode ser que eu ganhe bastante Luta no jiu-jitsu, cara Que ia ser uma reviravolta Pra esse jogo, né A gente pode mandar uns atar Apesar que ela já é boa, né, mano Esse aqui é meio triste de treinar Ela dá um soquinho muito fraco Eu preciso treinar potência com a mão Porque é um MMA, né, mano É um jogo que Ele, diferente de outros jogos Por exemplo, no Punch Club Que você tinha que ter um foco No UFC Muito pelo contrário Você tem que Ter um Um desempenho mais forte, né Bom, vamos lá Vamos tentar fazer um treino Ver se a gente tá bom nisso aqui Tá, recupera a energia Vamos lá Recuperei Acho que ela ainda não aguenta o treino difícil não, mano Caraca, velho Agora que eu me liguei Que ela ainda não tem energia Pra fazer os treinos de nível alto Enfim Eu vou fazer os treinos aqui Quando eu acabar Eu volto Bom, galera O primeiro treino realmente foi muito ruim E eu decidi que eu vou fazer os treinos Ó, inclusive eu me lesionei Eu decidi que eu vou fazer os treinos Do nível fácil Tá, todos os treinos Como vocês sempre falam Pra eu fazer no nível fácil A gente vai treinando um por um Até pegar nível A em todos os fáceis Depois a gente vai treinando um por um Até pegar nível A em todos os médios E vocês brigaram muito Pra fazer isso Mantenho o controle Utilizando R Defendendo as passagens de raspagens Com R2 e lado Golpes estender o tempo Ok Então vamos lá Vamos puxar aqui pra meia guarda Soco na cara pra ganhar Bônus de tempo O tempo tá passando Tenta alguma transição Joga pra meia guarda Opa, não deu Joga pra meia guarda de novo Aqui, ok Eu não consegui segurar Que era impedir aquela passada A gente vai jogar pra meia guarda Dá um suquinho na cara Ainda não deu Outra meia guarda Vamos puxar a meia guarda Tô acabando minha energia Eu queria muito aprender A impedir a raspagem dela Ó, não consigo, mano Eu não sei defender aquilo ali Porque isso é importante também Eu posso treinar novamente Eu preciso aprender, galera Como que É uma coisa que eu nunca aprendi no jogo É como Ó, como que eu bloqueio A raspagem dela, tá ligado? Se eu jogar pra cá Eu não consigo defender A raspagem dela Deixa eu dar uma levantada De postura aqui E socão na cara Ó, isso aqui é um bagulho Que eu preciso fazer, hein Eu preciso aprender a fazer Levantada de postura É boa pra cacete E socão Quando puder, tenta raspagem Quando puder, tenta raspagem Eu não entendo isso que ele fala, mano Ó, puxei a meia guarda Nossa, eu fui bem nota C Caraca, eu preciso muito aprender A jogar isso aqui no chão Meu Deus do céu Ó, vamos dar uma levantada de postura Socão na cara Não deu Puxa a meia guarda Não deu Ela me impediu Eu puxei de novo Soco na cara Joga pra montada Não deu Meia guarda de novo Posição dos 100kg Não deu Olha, mano Eu não me entendo Ela consegue impedir todas as minhas passagens É, eu não consigo entender O conceito da luta de chão desse jogo Quando puder, tenta raspagem Isso, mantém essa base E não dá bobeira Beleza, conseguimos Ó aí, ó Já melhorou um pouco, entendeu? Caraca, já estão melhorando Deixa eu entender como é que funciona isso aqui E é o futuro, rapaz Bom, mano Você conseguiu um treino de nota A E eu vou falar pra vocês Que eu comecei a entender um pouco melhor O conceito do Jiu-Jitsu no jogo Eu realmente tava entendendo errado, jovens Tem uma movimentação toda complexa Pra fazer aqui no analógico Que me ajudou realmente A manter a postura Eu fiquei feliz com o meu treino Eu vou falar pra vocês Que eu gostei Eu vou fazer mais uns exercícios de chão por baixo Eu vou ver se o que eu aprendi no chão por cima Se ele vai me ensinar alguma coisa Vamos ver, ó Eu preciso defender passagem as partes que eu tenho dois Ok Então foi o seguinte, ó Vamos puxar daqui pra guarda Calma, não deixei, beleza Não, não deixa Calma, puxa pra guarda Vamos lá, abaixa Beleza Consegui controlar ela Aí, beleza Beleza Vamos lá Ok Ah, não consegui segurar mais raspagem Joguei pra cá de novo Guarda fechada Consegui adicionar um pouco mais de tempo Puxei pra guarda de novo Vamos lá Vai, 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 vai Consegui resistir É isso que eu precisava aprender, mano Ah, garoto Muito bom Muito bom Consegui entender Conceitos importantes Aqui da luta de chão Eu tava sempre mantendo Pra uma direção segurada E o esquema é Você ficar rotacionando E aí a gente vai pra luta E a gente vai tentar fazer a nossa primeira luta no chão Velho Eu vou tentar ganhar essa luta Vou tentar finalizar essa luta Sem ser na base do soco A gente vai dar um pouquinho de soco e tal Mas vamos tentar levar pro chão logo Eu devia talvez ter treinado um pouco de clinch e tal Mano, mas vamos ver Vamos ver se funciona Ou se talvez eu consigo finalizar a luta no chão Com um socão Com um conto velado na cara Tá ligado A gente vai tentar outra parada aqui Ronda Rousey Revolucionando o nosso estilo no mundo das lutas Olha aí, ó Dia das preliminares, velho Luta, luta bolada Preliminar é luta bolada, amigo Olha como ela chega Não cai de mar Ronda Rousey É uma lenda mesmo, rapaz Só vamos Eita A vida toda esse nozana Chegando dançando, velho Tá no grau Tá com um hype de que vai passar Mas a gente não vai deixar não Isabela Ken Versus Ronda Rousey Só vamos, fi E eu sou marrentona, né Então a gente não vai cumprimentar não Vou até colocar a mãozinha pra cumprimentar Ó, ó, ó Aqui Cumprimentar meu pé, rapaz Só vem então Vamos pro chão Será que consigo? Vamos ver Vou tentar levá-la pro chão Opa Esse gancho da Ronda é muito forte Mas eu vou dar Eu quero dar uma cansada nela antes, né Calmo 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 Vamos ficar levá-la pro chão A luta Não conseguiu, ok Vamos de novo Vai Não deu de novo Ok A gente vai usar o nosso maior vilão no jogo Que é o Jiu-Jitsu Hum, sei que ela vai conseguir pegar aquela ali Beleza É isso que eu queria Eu queria jogar Fazer pegada pela nuca E joga pro Tai agora Vai, vai, vai Não dá Aê, beleza Beleza Não, sem caô Sem caô Deixa ela me levar pro chão Calmo Não deu não Não pode deixar ela bater na nossa cara não, né Gente Vamos lá Ih, acho que foi uma má ideia, amigos Jogar pro Sproul Eu tô sem energia, mano Tentar quebrar Como é que eu fiquei sem energia quando a luta foi pro chão Caraca, eu acho o Jiu-Jitsu nesse jogo muito difícil, mano Pera, energia Energia é muito importante nesse jogo, né, mano Fazer a dosagem da energia é fundamental Nossa, mas se pega esse cruzado, hein Hum Esse é o soco que eu gostei da Roda Rousey Esse é o soco do nocaute, amigos Deixa eu ver se consigo puxar pro Tai Olha aí, rapaz Tá Não era bem isso que eu queria nessa luta, não Levanta, levanta, levanta Beleza Beleza A mina se recuperou A gente conseguiu manter a superioridade no chão E conseguimos finalizar a luta, jovens É isso aí, ó Ah, caraca Foi bonito Foi bonito, foi Ó Vocês viram, ela conseguiu recobrar Depois eu derrubei ela Eu derrubei, eu clinchei, deitai e joelhada na cara Ela recobrou a consciência Me puxou pra guarda dela, né E eu consegui ainda levantar a postura E finalizar com a cotovelada no chão Isso pra mim é um avanço, querido É um avanço Absurdos, jovens Uma belíssima vitória Estamos classificados pra próxima luta Eu não sei se ainda é preliminar Os GSMs, as semifinais Mas eu já tô feliz Então eu vou manter esse fluxo de treino Vou treinar todos no nível fácil Depois todos no nível médio Depois todos no nível difícil Vamos ver se a gente consegue Pegar algumas coisas que eu acabei deixando passar Na última temporada E se essa temporada da Ronda Rousey for rolar Que eu espero que role Se você quiser que role Não esqueça de deixar o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal aí Pra muito mais conteúdo Compartilha esse vídeo Manda pra seus amigos que curtem a luta E vamos ver qual que é a próxima oferta de luta Que nós temos Se não me engano já são as semifinais do TUF Então a gente consegue aí São as quartas de final do TUF Então nos vemos no próximo vídeo Espero vocês lá Muito obrigado Até a próxima E valeu